Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje estou-vos aqui para vos apresentar o Fortnite Community Battles Bootcamp portanto jogas Fortnite, completas desafios e ainda ganhas rewards portanto isto é ok, isto é desafios para ganhados prémios na fase final desta temporada capítulo 2, temporada 3 e basta então fazeres o login nesta página para garantir-se alguns b-bugs gratuitos entre outros prémios portanto nós vamos aqui ao login podemos login, join the bootcamp, portanto temos que autorizar a nossa conta de Epic Games que é para nos fazer o tracking de tudo o que fazemos na Fortnite vamos deixar a low, não é? aí está, estamos on, estamos on pessoal agora está aqui a dizer que está na hora de testar as tuas habilidades no bootcamp começa agora e começa a treinar portanto, registras-te no site, completas desafios no Fortnite chegas à final para chegares ao último desafio e chegando à final e completantes o último desafio ganhas um grande prémio que é o prémio dos melhores portanto join, login agora temos aqui os rewards para os melhores jogadores portanto do 1 ao 5º vamos ganhar 1500 a 2500 v-bugs depois do 6º ao lugar de 500 vamos ganhar 500 a 1200 v-bugs de 501 a 200 a 300 v-bugs e vamos ganhar todos chegando ao final challenge o club lemma spray portanto são itens e rewards muito bons e depois também temos aqui o andamento beat with standard of skill complete special optional challenge form standard of skills to impress portanto standard of skill estamos aqui ao instagram o desenho e tal não sei o que é isto portanto play for free e registras-te portanto é muito fácil basta de estares registrado no site o site vai estar aí na descrição depois de estares ao Fortnite e a tua conta que está interligada então a estes desafios poderá-te dar então v-bugs gratuitos mesmo que seja 200, 300 é muito mas muito bom portanto registra-te e se ainda não és subscritor do canal não sei o que é que estás à espera ativa o sininho subscreve deixa o like deixa o comentário partilho com os teus amigos porque juntos podemos fazer então muitos v-bugs sobressaírem à IP Games mais uma vez obrigado por assistirem a este vídeo sou o Netweb Netweb is off arrasa